E aí Autoriza Léo Camoteira A bola rolando, está valendo, começa Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Vitória e Flamengo no barradão pra você O Flamengo jogando de branco, vitória hoje, claro É o mandante, o mandante tem a primazia, a prioridade de escolher o nome pode Lex Torceira do Vasco Olha o Zé Roberto, arrancou pela esquerda, dedo no Sparks Zé Roberto bateu direto, defendeu o Gleger Uma defesa impressionante E com a mão esquerda Que defesa Consciente, não era pro Zé Roberto Ele saiu do chão, aquela cavadinha Pra tentar atirar o Gleger no reflexo De novo a bola pro Zé Roberto O Zé Roberto tem quase um ponto esquerdo no Flamengo E a bola do Flávio Freire sobre ele Essa é a jogada da defesa do Flávio Freire Com a mão esquerda Pedido Alba, a bola volta no Leandro O nome da direita Onde o Zé Roberto Vem na marcação, Wallace Zé Roberto levou pro pé direito Rolou pro Demis Marques Rolou pro Demis Marques, bateu pro gol Agora ainda bateu no Flávio Ferreira Tirando qualquer possibilidade de defesa do Gleger Em grande jogada, dizia Roberto Parece que o Beto estava antevendo Precisa fazer gol pra readquirir a confiança Dênis Marques, Balanes A rede do Vitória aos 13 O número dele do campeonato O jogo é reprisante E vem cobrança de escandeio Subiu, bateu Muita vitória O gol do Número 9 Basta o jogo no Barradão Na cobrança do escandeio de Ramon Subiu o Roger mesmo marcado Mesmo arcoçado, digamos assim O Bruno caiu, chegou a tocar na bola Veja o toque de cabeça do Roger O Bruno vai Não consegue executar a defesa Balança a rede do Flamengo 17 no primeiro tempo Tudo igual no Barradão Roger, décimo terceiro dele no campeonato Tá brigando pela artigania O Beto Vítima na cobrança da falta na esquerda Bateu direto E o gol do Número E o gol do Número E o gol do Número E ele fez convite número 43 O chute bem cruzado O Hélito atrapalhou o Viabra E vai para o fundo da rede do Vitória Desviar para a força dela Ramon vai para a bola Ele bate muito bem Tem especialidade do Ramon É especialidade do Número Número 10 para empatar o jogo. A barreira saltou. A bola passou para o segundo homem da barreira e foi no cantinho. Ela quando passa para o segundo homem é um problema. E vai lanchando a trava e vai para estufar a rede do Flávio. Que jogo, meus amigos. O Flávio apertando o back para o Denis Marques. Que chance perdeu o Denis Marques. Mostra o gramado. Como se agora não fosse saído. Vamos ver. Saiu mesmo. E agora nem no segundo homem. Incrível. Porque o corte é muito profundo do Tom Valdes. E olha o Valdes recebendo a direita com o outro atalho. Fulta a vitória. Fulta a vitória. Número 10 para virar o jogo. A mandada do Cláudio. Botou na frente. Fez o cruzamento açucarado para a finalização do Ramon. O Alvaro ficou, tentou o Corneio, não alcançou. E o Ramon fechou de pé esquerdo. Vai empurrar para o fundo da Rangues. Estufa a rede do Flamengo. Segundo do jogo. Quarto do campeonato. Está inspirado o Ramon na volta. Cinco gols do primeiro tempo do Baradão. Três para o Vitória. Dois para o Flamengo. A o Teresa. E Alson. Meteira. Tia. E o Rolando. Começa o segundo tempo. É de Salvador na Bahia. O Flamengo entrou e vai fazer uma jogada finalizada. Não. Bateu o futebol. Bateu o futebol. E o Flamengo. 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 46 minutos E aí E aí E aí E aí E aí E aí